A festa mais importante do cinema já tem data marcada. E aqui no TV Break você conhece os indicados a melhor filme do ano. Nós já estamos prontos para a grande noite. E você? Este ano, 5 dos 9 indicados ao Oscar de melhor filme são baseados em histórias reais. E o ator Tom Hanks é a estrela da emocionante história de Capitão Phillips. O ator está rompido. Ninguém se derrubou. Sim. Ei! Olhe comigo. Olhe comigo. Eu sou o Capitão agora. Um dos filmes mais aclamados pela crítica foi 12 Anos de Escravidão, produzido pelo astro Brad Pitt. Se você quiser sobreviver, faça e diga o quanto mais possível. Mas eu não quero sobreviver. Eu quero viver. É uma história incrível. Não só isso, é um filme incrível. É um filme muito raro. Eu não posso dizer o suficiente sobre isso. E isso é além de mim. O meu trabalho é só de clicar o caminho para que os artistas possam fazer o seu trabalho. E... E você conseguiu. Uma dupla imbatível. Leonardo DiCaprio e o diretor Martin Scorsese trabalharam juntos pela quinta vez em O Lobo de Wall Street. Essa é a quarta vez que a parceria rende a indicação de melhor filme. My name is Jordan Belford. The year I turn 26, I made 49 million dollars, which really piss me off because it was three shy of a million a week. Judy Dente, indicada ao Oscar de melhor atriz da vida, a comovente história de Filomeno. I think I would like to go. I'd like to know if Anthony ever thought of me. I've thought of him every day. Com seis indicações ao Oscar, Clube de Compra Dallas traz dois atores que se transformaram para seus papéis. I've been looking for you, Lone Star. It's Tinkerbell. Unless you get more cash, for new clients, I'm busy. You don't deserve our money. I've got gin. 5%. 25. Take it or leave it. It's a real pleasure to do. It's creative, it's interesting, it's challenging, it's difficult. It's absolutely wonderful. Each character has different challenges, but this one was as rich as anything I've done. Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo, homo, you say homo? You made a mistake. That ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. Continue ligado no Cinemaxe e conheça todos os indicados ao Oscar 2014. Eu sou Matheus Prestes. E eu, Sandra Garcia. Até o próximo TV. E eu, Sandra Garcia. 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 Obrigado.